Fala galera bonito do canal Leg Trânsito, mais um desafio aqui na tela pra você e o desafio de hoje é o seguinte um condutor parado ao semáforo enquanto aguarda que ele fique no verde tá ali mexendo no celular, observando ali as suas mensagens e coisa e tal um guarda de trânsito vendo essa situação pode multar a esse condutor? marque 1 se você diz que sim ou 2 se a sua resposta é não não justifique pra não ajudar as outras pessoas que vão participar depois toda segunda-feira a gente solta no Instagram e no Facebook esses desafios então segue a gente lá no Instagram, arroba Leg Trânsito ou então no Facebook, na fanpage autoscolaonline.ronaldo ou nos grupos legislação de trânsito ou um papo com a Fabi não deixe participar porque a hora ou outra a gente sorteia brindes aí pra aqueles que acertam a resposta bora então ver o resultado desse desafio de hoje? vem comigo aqui comigo na tela então tá aqui desafio 46 esse fácil tarjinha verde é fácil e diz o guarda pode multar o condutor utilizando o celular enquanto aguarda o semáforo abrir? sim ou não? bora então para esse seguinte conceito veja aqui, o artigo 252 do Código de Transporteiro diz que dirigir o veículo utilizando-se de telefone celular a infração de trânsito média e a penalidade a multa aí algumas pessoas podem perguntar assim Ronaldo, mas essa infração do celular não mudou pra gravíssima? vejam bem aqui ó, parágrafo único do mesmo artigo 252 diz o seguinte a hipótese prevista no inciso 5 vejam que não é esse aqui, esse aqui é inciso 6, tá? a hipótese prevista no inciso 5 caracterizar-se-á como infração gravíssima no caso de o condutor estar segurando ou manuseando telefone celular então vejamos, qual que é o inciso 5? com apenas uma das mãos ou seja, dirigir o veículo com apenas uma das mãos se dirigir o veículo com apenas uma das mãos for por conta disso aqui que ele estava segurando ou manuseando o telefone celular então a infração é gravíssima Ronaldo, e quando é que ela seria média então? por exemplo, eu toquei esse telefone aqui coloquei ele no viva-voz alguém colocou ele no viva-voz, um passageiro, seja ela quem for ou até eu mesmo mas o agente não viu eu segurando, manuseando, colocando viva-voz eu deixei em cima do banco ali e toquei dirigindo e conversando ao telefone celular sem estar segurando ou manuseando ele aí é média ou então se eu tiver habilidade suficiente para colocá-la aqui ó o telefone aqui ó, entre a orelha e o ombro o agente viu, também é média então para caracterizar gravíssimo eu tenho que estar segurando manuseando, beleza? então existem essas duas tipificações ainda essas duas naturezas também de infração bom, explicado isso aí vamos lá então a ficha de enquadramento para a gente entender bem como é que é isso aí ó artigo 252, inciso 6 por que eu estou usando aqui do inciso 6 e não do inciso 5 e o parágrafo único, remetendo aí ao inciso 5 é porque não saiu ainda a ficha com essa atualização a ficha que a gente tem no Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito hoje é essa, aquela que leva lá a infração média que é o usar o telefone celular e não fala nada sobre o segurar ou manusear beleza, então dirigir veículo utilizando-se de fones nos ouvidos que no caso aparelhada sonora ou de telefone celular ok, infração média, 4 pontos, coisa e tal condutor que transita utilizando telefone celular ainda que em imobilização temporária isso aqui é que é importante pra gente ainda que em imobilização temporária olha aqui ó o guarda pode mudar quando estou utilizando o celular enquanto ele aguarda o semáforo abrir olha o condutor está utilizando o celular com o veículo imobilizado esperando o semáforo abrir será que não se encaixa dentro disso aqui ó ainda que em imobilização temporária vamos ver então nós temos aqui 4 tipos de imobilização previstos no Código de Trânsito Brasileiro tem a parada que é imobilização com a finalidade de tempo estritamente necessário pra efetuar embarque e desembarque de passageiro não é o caso aqui, ele estava ao semáforo tem o estacionamento quando a imobilização é por tempo superior ao necessário pra embarcar e desembarcar passageiro também não era o caso temos a interrupção de marcha que é imobilização do veículo pra atender a circunstância momentânea do trânsito é esse o caso tanto que eu já coloquei aqui circulado pra vocês tá imobilização do veículo pra atender a circunstância momentânea do trânsito por exemplo aguardar o semáforo abrir ou então o pedestre atravessar qualquer outra circunstância do trânsito circunstância momentânea imobilizou o veículo naquela imobilização ele não pode utilizar o celular isso tá lá na ficha vou voltar lá ó ainda que em imobilização temporária é pra autoar tá aqui ó quando autoar então vejamos encaixou aqui dentro e só pra fins de título de curiosidade tem ainda a imobilização de emergência que é a imobilização do veículo por motivo de força maior que independe da vontade do condutor foi um apanho, um problema qualquer então ótimo vimos aí que a interrupção de marcha ela impede sim o condutor não pode utilizar o celular quando na interrupção de marcha do veículo então a resposta seria sim o guarda pode multar? olha o guarda pode autuar multar? não sabe por quê? porque guarda de trânsito não multa quando a gente fala guarda utilizou aí um termo popular porém bem genérico que vamos considerar aí abrangendo os agentes fiscalizadores de trânsito sejam eles o agente de trânsito municipal seja a guarda municipal seja quem for tá então generalizando aqui aí vem ó por que que o guarda de trânsito não pode multar? porque cabe isso essa competência cabe a autoridade de trânsito veja aí artigo 256 do Código de Trânsito Brasileiro a autoridade de trânsito na esfera das competências estabelecidas neste Código e dentro de sua circunscrição deverá aplicar as infrações nele previstas as seguintes penalidades aí vem advertência por escrito e multa vejam bem quando a gente fala autoridade de trânsito quem é autoridade de trânsito? é o dirigente máximo de órgão executivo de trânsito por exemplo o órgão municipal de trânsito o dirigente máximo desse órgão é a autoridade de trânsito ele tem competência para aplicar as penalidades o diretor do DETRAN da mesma forma da PRF a mesma coisa agora prestem atenção eu até deixei destacado aqui porque essas duas que estão em verdinho aqui elas podem ser aplicadas por qualquer dirigente de qualquer órgão executivo de trânsito seja ele municipal, estadual ou federal agora daqui para baixo somente o DETRAN ou seja, a autoridade que é o dirigente máximo do DETRAN pode aplicar não tem nada a ver aqui com o desafio mas já aproveita e deixa esse gancho aí para vocês quem sabe cai num desafio posterior então olha bem toda circunstância analisada aqui a gente entendeu que o condutor não pode utilizar o telefone enquanto estiver aguardando o semáforo abrir não pode isso é infração de trânsito se vai ser média ou se vai ser gravíssimo depende da forma que ele está usando esse telefone nós já mostramos lá no princípiozinho da análise agora o agente, o guarda de trânsito vai multar? ele não vai multar ele vai autuar autuar quer dizer lavrar auto de infração de trânsito aquilo que vocês veem preenchendo é um auto de infração de trânsito aquilo não é uma multa tá bom? depende de todo um processo administrativo todo um trâmite ali para que lá no final a autoridade de trânsito possa aplicar penalidade caso cabível portanto a resposta para esse desafio é dois não o guarda não pode multar ele pode autuar tá aí a resposta parabéns se você acertou e não deixe de participar na próxima semana também sempre usando a hashtag desafio leque trânsito só participa dos sorteios quem acerta e quem usa a hashtag desafio leque trânsito um abraço até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau